Agora a Regina tem mais um recado pra você que tá em casa. Pois é, Douglas, vamos falar um pouco sobre os assuntos que marcaram 2012 com a jornalista querida Sônia Abrão. Os assuntos de hoje, a morte de Dana Summer e o sucesso do garoto Neymar. Bom, 2012 também foi o ano do Neymar. Ah, sim. Como fez sucesso, como trabalhou, o filho nasceu. Você acha que ele vai conseguir administrar tão bem, tanto talento, tanto sucesso e tanta exposição, tanto dinheiro, Sônia? Pois é, eu duvidava um pouco disso. Acho ainda que ele é imaturo, mas é pela idade dele mesmo, ele é jovem e carregando essa tamanha responsabilidade. No começo ele tava muito deslumbrado, metidinho, antipático, esnobe, sabe? Tratou os fãs no Japão, que aí eu também senti muita vergonha. Porque assim, volto a falar do Japão, mas os fãs, eles são admiradores mesmo. Então o Neymar lá, eles seguiam com as maquininhas que é registrada nos japoneses. E assim, ele foi de costas viradas, ele deu desprezo, ele não olhou, ele não sorriu, ele não deu a mão, ele não deu um autógrafo. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Pra que isso? E você fica vendo que ali era realmente a inexperiência, a maturidade, o sucesso que tinha subido a cabeça. Agora eu acho que ele tá botando mais os pés no chão. Principalmente depois da cacetada nos Jogos Olímpicos de Londres. Que ninguém esperava. Onde o Brasil fez aquele papelão danado. Ele realmente teve uma atuação sofrível. Então ele falou, opa, não é bem assim. Pera lá, grandes eventos, acho que eu ainda não tô preparada. E começou um ciclo de amadurecimento que eu espero que reflita aí em 2014. Você sabe que eu sou muito observadora. O fato dele ter mudado o cabelo, ter colocado o cabelo menos extravagante e tal. E eu tenho essa teoria. Eu acho que quando a gente muda o cabelo é porque alguma coisa por dentro também mudou. É mesmo? Teoria minha, eu acho. Eu tenho que pensar nisso, interessante. Eu acho. Quando a gente muda o cabelo é que por dentro alguma coisa mudou. O fato dele ter mudado o cabelo, eu falei, esse menino amadureceu. Pode ser mesmo. Não é, porque eu acho mesmo que ele vem desenhando. Até o olhar dele eu acho que ficou diferente. Nasceu o filho. É, tem isso também. Ter essa história dos Jogos Olímpicos e tal. Dá uma chacoalhada, né, Sônia? Dá uma chacoalhada mesmo. Tanto que você viu que ele não foi embora do Brasil quando estava todo mundo chamando o Neymar tem que ir, é o Real Madrid, é o Barcelona, qualquer coisa. Ficou. E eu acho que foi muito importante. O que é o ciclo natural da vida. Ninguém tá criticando o Neymar. É assim mesmo, imagina. Com essa idade. É, 18, 19 anos, passar por tudo isso. E ele tem uma família que dá uma boa retaguarda, né? O pai, né? O pai dele, que sujeito de fibra, não, Sônia? É, exatamente. Isso é importante, porque senão esse menino já podia ter se desestruturado muito antes, E jogado fora a oportunidade de realmente ser o ídolo mundial, que praticamente ele já é. Mas a presença do pai ali é o que ele. Aperta os parafusos, bota as vezes na cabeça, segura. Sorte dele ter esse pai, né? Exatamente. Sorte de uma família nossa também, né? Pois, boa. É verdade. Uma família estruturada faz toda a diferença. Toda a diferença do mundo, né? Vamos falar agora de um assunto que eu também fiquei triste, que foi a morte da cantora Dana Samy. Exatamente. Como eu dancei. Eu dancei até hoje, né? É mesmo, porque é atual, né? É engraçado esse pessoal para eles. O tempo não existe nessa história de que eles vão ficando para trás. Imagina, o tempo é que vem trazendo junto, de tão atuais que eles sempre são. A Dana Samy foi uma grande perda realmente. Era outra que teve uma vida, né? Também de batalhas, essa coisa toda. E ela inovou, porque ela trouxe ritmos para disco que não eram características, né? Exatamente. Ela botou o pessoal realmente para dançar. Ela é uma voz que vai ficar aí para sempre. E essa história de que no mês que ela morreu, a gente também perdeu o Robin Gibb do... Exatamente. Do Bidins, né? Então foram duas perdas. Foram dois bacs. Muito grandes. Fora a Whitney, que a gente já tinha perdido em fevereiro. Então são coisas assim que marcam muito. Você vai falando, nossa, que desfalque na música. A nossa retrospectiva de hoje termina por aqui. Mas amanhã tem mais. É com você, Douglas. Obrigado, Regina, pela participação. E volte logo. Semana que vem, Regina está de volta.